Termina amanhã, dia 17, o prazo para vacinação contra a febre afitosa em Minas Gerais. A expectativa é que sejam imunizados no Estado aproximadamente 25 milhões e 700 mil bovinos e bubalinos de todas as idades. O produtor que não vacinar fica sujeito a uma autuação no valor de R$ 119,25 por animal. Já o produtor que vacinar, mas não declarar a vacinação no prazo, estará sujeito a autuação de R$ 23,85.